Deus e o relacionamento. Que bom que estamos aqui novamente. E assim continuamos o nosso estudo, onde nós agora não falamos apenas de seres criados que nasceram para se relacionar, mas de que seres que agora criados estão aptos e prontos para se relacionar com o seu Criador e também com a sua criação. E quando observamos essas orientações divinas em Gênesis 1, logo remetemos a algumas lembranças. Lembranças que são fundamentais para o estudo de hoje, ok? Então eu gostaria que você pensasse comigo agora no seguinte. Quantas vezes em Gênesis 1 nós encontramos a expressão viu Deus que era bom? Correto se você pensou sete vezes, sendo que na última não apenas é bom, mas é muito bom, como falamos há alguns dias atrás. Deus mostra ao ser humano, desde o princípio da criação, que tudo o que ele faz é bom. E ao mostrar o que é bom, ele agora não apenas mostra ao falar que é bom, mas ele mostra a sua criação dizendo para que homem e mulher tivessem domínio sobre os animais e que sujeitassem a natureza para si, não para suas próprias vontades, mas para a vontade dele, que está acima da nossa. Eles olharam para os animais e para a natureza como mordomos de um lugar que Deus havia deixado para eles. Que sensação maravilhosa! Um presente divino para que eles pudessem ali habitar e viver harmoniosamente. Um detalhe que não podemos negar é que como o homem e a mulher eram seres inteligentes, Deus lhe utiliza de uma positiva para depois tratar de uma negativa com eles. Como assim, pastor? Muitas vezes nós pensamos que logo após terem sido criados, o homem e a mulher receberam uma série de restrições quanto ao que não poderiam fazer. E eles realmente receberam algumas restrições. Mas é interessante pensar que antes das restrições, na própria Bíblia, em Gênesis 1 e Gênesis 2, eles receberam muito mais orientações do que fazer de bom. Deus nos mostra que não devemos fazer aquilo que é ruim. Mas antes, ele nos mostra tudo que de bom pode ser melhor do que tudo aquilo. Deus se dirigiu a Adão e sua mulher, como seres inteligentes, que poderiam responder a sua bondade e entrar em comunhão com ele. Além disso, como filhos, Adão e Eva dependiam da bênção e do cuidado do seu pai criador. Ele provia tudo o que eles necessitavam. Eles não faziam nada para merecer o que o Senhor lhes concedia. Eram puramente receptores de algo que não mereciam. Realmente um presente. Deus primeiro mostrou o que era bom para eles, para que depois eles de fato pudessem entender o que não era bom. Deus é especialista em mostrar para nós o que é bom. E ele talvez esteja querendo também, neste dia, mostrar para você. Abre as janelas da alma. Deixe a palavra de Deus entrar em seu coração. Deixe tudo aquilo que de bom ele tem para oferecer, invadir seus ouvidos, suas memórias e seus pensamentos. Porque quando aquilo que é bom invade nossa vida, não há espaço para o mal. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, Que nós não nos sintamos sozinhos, mas nos sintamos protegidos e guiados por um Deus que nos ama incondicionalmente. Por um Deus que nos presenteia com a graça de Cristo sem merecermos, mas que teve um preço pago por ele, Senhor. Que possamos estar com os nossos olhos abertos e nosso coração disposto a entender teu plano para nós, vivendo a tua vontade, dentro do círculo da tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Amém.